Salve, salve meus amigos do canal Rodolfo Clash, estamos aqui para mais um episódio de Far Cry Prima, ou sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos, episódio 14, vamos chutar umas bundas das cavernas aí, eu fui tentar botar na chamada que vai para a pessoa chutar umas bundas, a Twitch me recriminou, não permitiu que eu escrevesse bunda, aí eu escrevi rabos, então tá, estamos ainda nos 35%, joguinho difícil de avançar o percentual, viu? Lembrando que a gente está zerando todos os Far Crys na ordem, a gente já zerou todos antes deles aqui no canal, estão todos lá no YouTube. Far Cry 1, eu diria que o Far Cry 1 é o Far Cry de macho, aquele Far Cry, aquele Far Cry louco que você rala até o fim para jogar, morre milhões de vezes. Far Cry 2 eu acho que é o melhor em matéria de condições climáticas, fogo e essa coisa toda. Far Cry 3 é o mais querido da maioria das pessoas, mas não da minha. Far Cry 4 é diferente. Blood Dragon é porra louca completo. Primal eu não estava gostando, agora estou. Aí quem tem mais prática desse jogo, pode dar qualquer dica aí, qualquer dica é bem-vinda, viu? Porque estamos todo mundo aprendendo, eu estou tentando abrir tudo que é torre, que eu quero ver o mapa inteiro. Ó, tem essa aqui. Então o nosso objetivo ficou aqui. Então vamos teleportar essa bagaça logo, que eu quero visualizar tudo. Já que a gente já está maximizado com a lança e a maioria das armas, a coisa está um pouco mais fácil. Eu só odeio aquela bomba de ferrão dos infernos. Cadê eu? Estou aqui. Vamos, tá, vamos marcar pra cá, pra eu entrar lá. Vamos lá, Leopoldo. Leopoldo está indo com a gente, galera, então estamos seguros. Vamos, Leopoldo, não puxa a briga. Ih, caceta. Vai ser difícil não puxar a briga com esse bando de... Ô, trombose, sai daí. Deixa os trombose aí. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser ajudar seguindo o canal, eu agradeço. Boa. Headshot. Não vem, não. Não vem, não. Você já assustou ele? Isso, Leopoldo. Calma aí, não vem esse passarinho piriquito voando aí. Ó, tem alguém fedendo lá em cima. Fica aí, você. Ai, Miquinho. Nem sei, será que precisa pele de mico pra fazer alguma coisa? Nossa, no fiofó. Eu espero que não... Tá, esse urso... Tá, deixa lá. Não, não late pra ele não, ô. Ô, Leopoldo. Ô, vem cá, né? Levou duas flechas minhas? Ô, 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 ô. Tá, vamos lá. Chegamos aqui. Tem bastante abelhas ali. Deixa a abelha quietinha, não me interessa. Ô, ô, eu acho que a gente tá perto de alguma coisa ali que eu não tô vendo no mapa. Cecília Clash, seja muito bem-vinda. Gente, o que que é isso lá? Eu não tô vendo isso no mapa. Tá estranho isso? O que é isso? Ah, eu não queria tomar banho. Eu já acabei de sair do banho, gente. Ah, eu já sei. Eu vou mandar o Leopoldo embora. E eu vou tentar ir no stealth ali. Cecília Clash entrou só pra dizer que vai dormir, pessoa. Mas já vai dormir? Que dormir o quê? A Night of My Children. Forte da Cospe Fogo. Eu não tô vendo fogo nenhum. Eu não tô vendo ninguém escarrando também. Ai, meu Deus. Ferrou. Ô, merda. Ô, merda. Ô, bosta. Ai, cacete. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Cadê o Leopoldo? Leopoldo. Vem, Leopoldo. Foi mal. Caceta. Cadê o Leopoldo? Vem, Leopoldo. Isso. Não. Respeita o Leopoldo. Isso, ó. Tá pensando o quê, meu irmão? Ai, cacete. Vem, Leopoldo. Vem, Leopoldo. Aqui, Leopoldo. Vem, Leopoldo. Não dá mole. Ei. Não. Cadê? Cadê o Leopoldo? Saqui o quê? O quê? Ai, meu Deus. Eu quero saber as flechas. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E quem quiser seguir o canal pra dar aquela moral... Nós agradece. Ai, ai. Ai, ai. Aonde vocês estão vindo aqui? Não, sai aqui. Eu quero saber... Ah, onde que... Putz! Jura? Vocês estão de brincadeira. Você não tem noção onde os caras estão. Ai, cacete. Merda! Merda! Putz grila! Cara... Vai ter troco, viu? Só tô avisando isso. Vai ter troco. Aonde que eu tô? Só tô avisando isso. Eu já avisei. Vai ter troco. E vai ter troco pesado. Vamos, Leopoldo. Agora a gente pode correr infinito. Negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Eu só tenho a dizer o seguinte. Vai lá. Vai, Icarus. Esse daqui parece não ter corneta, né? Cadê? 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 Tá. Tem esse ali. E... Acho que não tem mais nada. Será? Bom, aquele caminho que eu entrei ali não é mal não, tá? Deopoldo, eu vou tentar fazer o seguinte, tá? É, eu sei que você me ajuda, mas no momento eu preciso ser discreto, tá bom? Pois é, exatamente. Eu preciso ir meio stealthando aqui, galera. Isso. Fatiou. Tá ficando de noite, o que pesa a meu favor. Merda! Ferro, ó. Cadê o meu bichinho? Ai, foi mal. Dog. Cadê? Olha. Eu quero saber o seguinte. Merda! Que isso? Que isso? Ninguém viu isso. Desfaça. Apaga. Vou beber café. Que isso, gente? Que isso? Você viu isso? Leopoldo? Leopoldo! Ô, cachorrão. Vem cá. Você não viu isso também, né? Isso. Toma. Carninha pra esquecer. Pilantra. 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 Vamos, vamos ficar de dia ali, porque, pô... Ah! Tem alguém vivo aí ainda? Gente, amanhã eu quero trazer jogo novo pro canal. O Vulcanoids é muito da hora. Eu acho que ele vai virar série, viu? Nem joguei ainda. Olha, tá dizendo ali que a bolsa encheu de novo. Isso é bom. E aí... Ah lá. Tá. O negócio é o seguinte. Vamos ver aqui, pra pegar mais... A musiquinha... Uma musiquinha lo-fi, simpática. Madir, já começou! Você não bate no meu... Você não bate no meu cachorro. Ah! Sacana. Safado. Isso. Rinoceronte lanuto. Toma, carninha. É. Valeu, Totó. Isso. Leopoldo, Leopoldo. Será que a gente tem mais alguma coisa? Olha, habilidade a gente ainda tem ponto. Ponto pra o quê? Dá pra upar mais as lã... Encontrar recurso. A gente só tem um ponto também. Um ponto não dá pra brincar nada, né? Um ponto é dano de queda reduzido, visão de caçador em planta. Olha, tem um chifronésio ali. Será que vale a pena pegar esse cara? Ou a gente vai gastar recurso demais? Puta, vamos correr até o inferno, né? Ih, cacete! Isso. Que bom. Isso. Ainda vou ter dopado aqui pela cobra. Cara, jura que esse alce vai até o inferno do jogo? Não tem limite, não? Não dá pra encurralar o bicho, não, gente? Que isso! Eu só queria uma pele de alce. Alce! Ô, Alcione, vem cá! Ixi Maria! Ô, bicho que corre! Ah, eu vou correr o mapa todo, vou ter que teleportar de volta, é isso? Fugiu de vez! Fugiu de vez! Eu não quero proteger ninguém, cara. Eu só quero saber aonde que tá o alce. Cadê ele? Você é um bosta, você nem conseguiu pegar ele. Ok, vamos lá então pra onde a gente tava indo. Ninguém merece, você correu tanto e não conseguiu nada. Que que adianta ter quatro patas se não usa? Rapá! Ixi Maria! Tarefa abandonada, o Angel. Eu não falei que eu ia ajudar, ué. Aí o negócio é o seguinte. Cara, como eu queria uma mira sniper, alguma coisa, sabe? Que eu conseguisse enxergar melhor, porque isso aqui é tão ruim. É ruim demais, por mais que a gente bote a coruja, ela é tão bestinha. Marca, marca, mas não é a mesma coisa, né? Aí tem a pergunta. Pode mandar direto atacar? Vou chamar atenção? Vou! Ó! Mas eles vão alertar alguém? Não vão, né? Acho que vai ficar por isso mesmo, não vai? Tá. Esse aí morreu sem chamar atenção, eu acho. Calma aí, eu fiquei perdido agora. Ah, tá. A gente precisava pegar lá em cima. Eu queria pegar lá em cima. Eu queria pegar lá em cima. Porque os caras lá de cima é que me detonaram da outra vez. Olha lá. Olha lá. Ó. Aqueles caras lá em cima são um problema. Ó, tem um cara aqui. Eu não posso passar aqui, porque vai dar treta. Eu teria que pegar aquele cara lá. Eu teria que pegar aquele cara lá. Mas é muito foda. Tá. Consegui. Mas... Eu tenho que pegar aquele cara lá. 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 Fechado Se ninguém notar que ele tá dormindo, tá bem Ah, alguém notou Não, não trava não, filho Tá, agora eu já posso chamar o bichão Ai meu Deus Isso Toma, carninha Cadê? Tá, eu vou subir ali pra ver se tem uma condição de eu Dar um tiro melhor nos cabra Ó, isso aí Tá, você tá escondido É É Vai lá Vai deixar tá escondido rapidinho, filho Pronto, menos outro Cadê nossa coruja bonita? Se eu precisar, eu mando a coruja Mas vou precisar? Falta alguém? Posso até acender a flecha se for o caso Tem problema não Rapaz Se mandou todo mundo aí O José Lio caiu no sono, provavelmente Ele dorme cedo E... ok Ok Tá Tem mais, sobe, sobe aqui A gente pode, de repente, dar uma subida Ver se a gente pega alguém ali, não é? Não é lá em cima que eles teriam que estar? Cadê os caras lá de cima? Olha lá Isso aí Não era aqui? De repente aqueles caras que ficam atirando a gente estão ali Dá pra subir também ali Pela... Pela corda, ali Pelo gancho Olha aqui Seria uma posição muito privilegiada Agora, eu pergunto Sobrou alguém? Se não sobrasse alguém A gente já tinha... Cara, tá muito ruim isso aqui pra... Só pelo gancho? Sei lá Ué Ué Não desce mais não? Desce Se não sobrasse alguém A gente não tava... Com isso aí Ele já tinha botado a marcação pra dizer que é nosso Estranho Eu não sei pra que isso tava fechado Mas tá bom Aqui Carne Mais carne Mais carne Ahn Tá bom O que que eu tenho que fazer nesse local, gente? Não tem... Não tem nada aqui E ele também não assume como local meu É pra fazer o que? É pra queimar? Não, eu fiquei confuso Ó, eu tô escutando Vem, Leopoldo Ô, merda Ai, merda Ai, merda Cadê o Leopoldo? Ô, merda Vem, Leopoldo Ai Pulei aqui na água Nem sei se eu fiz certo aqui Leopoldo, você tá de brincadeira comigo Você viu o que eu fiz, Leopoldo? Eu tive que pular aqui Porque você não me deu suporte, cara Você tá entendendo a gravidade da situação? Rapá Cachorrinho desobediente Você ainda tá subindo aí, ó, rapá Sabe subir, não? Ó, assim, ó Coisa ruim, tu Pronto Naninha É Você foi um menino mal Menino muito mal Tchau Menino mal Menino mal caindo Cadê menino mal? Menino mal, você não vai cair? Tá, não vai cair Deixa eu procurar aqui no outro menino mal Dá pra fazer uma pilha de... De meninos maus ali Tá, aqui temos mais uma pedra do sul Tá, você já tá bem curado E agora, acabou? Acabou ou tem mais gente? Cara, não é possível Ele não vai declarar isso aqui como o meu? Tem que fazer alguma coisa extra que eu não sei Qual é? Tô entendendo, não Tem que fazer o quê? Tacar fogo nessas merdas todas? Eu taco Será que é isso que tem que fazer? Tá Será que é isso que tem que fazer? Deu tudo E agora? Tá, e daí? Qual é o pobreminha? Tem que fazer alguma coisa a mais com esse... Com esse mapa aqui? Ele já assumiu que isso aqui é um local, né? Mas na verdade, nosso objetivo nem era esse Então... Eu sei, Leopoldo Que isso? O que você quebrou, Leopoldo? Leopoldo, vem Agora, será... Aqui também não tem ninguém não, né? Porque aqui tem coisa pra cacete pra queimar Mas não tem nada que interessa? Minha bolsa tá cheia de folha verde Olha a coisa bonita pra queimar Se a gente senta aqui, ó Foguinho nisso Queima bem pra caramba, ó Tá, viu? Lambe legal Só não sei bem O que que faltou nesse campo Acho que não faltou nada A gente já pegou tudo que tinha Que pegar Não, ia acender a flecha Não quero acender nada E aí Vem o X da questão A gente tava indo Nessa lenga-lenga toda Só pra chegar nessa merda Dessa fogueira aqui Então A gente podia ir pela água Tá Eu taquei fogo então No lugar errado Porque isso vai atrapalhar a gente Seria isso? Agora tu sobe direito, né Leopoldo? Você subiu como? Esse Leopoldo Sempre me surpreendendo Rapaz 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 Opa Boa Então A gente só tem que chegar Ali na fogueirinha Esse acampamento De merda A gente não Conseguiu detonar O final dele Que eu não tenho ideia De qual é O que é isso lá em cima? É uma É uma coisa de subir Jura? Cadê? Cadê, rapaz? Ah lá Ele não tá afim Ele tá aparecendo Mas não tá aparecendo Calma aí Boa Agora sim, né? Tá bom Já sei que Tem que subir Esse pedaço Pra subir aquele pedaço Já sei como funciona O esquema É pra subir aqui Tem que ser por ali mesmo Vai lá, Tarzan Jura? Que isso? E se eu soltar ali, eu vou cair, certo? Caraca, jura que eu tenho que subir essa palhaçada desse jeito todo assim? Eu sei que eu tô reclamando, mas... É porque eu tô me sentindo Tarzan. É, tá meio chato subir isso assim. Aqui, tá, seria... Ainda tem uma subida final ali. Que eu não sei se ele sobe assim. Calma aí. Como assim, gente? Mas esse ali não seria o que subiria pra lá? Não entendi. Puta merda. Eu juro que eu não entendi. Agora que eu não entendi mesmo, gente. Vai voltar o acampamento ridículo? Não vai, né? Não seja sem sal. Eu posso subir direto? De alguma forma? Rola? Eu não vou ter que matar aquele ridículo lá de novo. Bom, se eu já estiver em cima, eu não vou ter que subir, né? Cobra ali atrás. Eu vi, eu vi. Eu vi não. Eu ouvi. Olha, uma mão, Daiya. Isso é bom, hein? Dai, Xan. Tá, calma aí. A fogueira tá lá pra cima. E a fogueira é o caminho... Pra chegar na pira. Tá, aqui tem macacu engraçadinho. E tem... Cara, que falta faz um helicóptero nesse jogo. Tá, como é que eu subo? Eu quero só subir. Cara, é difícil chegar nesse lá, hein? Eu tô botando isso aí pra eu enxergar realmente aonde que tem a coisa. Porque a montanha aqui tá muito íngreme. E eu não tô vendo nenhuma subida. Tem umas montanhas bonitas lá do outro lado, mas... Eu só quero saber onde eu subo. Nada mais me interessa. Olha lá. Nada. Cara, aonde que eu subo? O inferno. Tá, aqui tem outra pedrinha. Boa. Cara, eu tô vendo o beco que eu tô entrando. Que agora vai ter um elefante brabão ali. Mas ainda assim eu gostaria de subir na pedra. Bom, eu acho que... Terra, Natal e Zila. Você não vai me atacar. Vai. Vou passar direto. Ih, cacete. Ih, inimigo, hein? Ai, meu Deus. Atiraram na minha coruja. Vocês mataram a coruja? Vocês... Não. Vocês são safado. Atiraram na minha coruja inocente. Que tava ali. Gente, como é que abre essa porta? Tá. Eu quero entrar. É pra atacar fogo mesmo? Poder eu posso, mas eu não queria. Tá bom. Foram vocês que pediram. Queria não, tá? Estragar essa maravilhosa construção. Mas o que você quer que eu faça? Ninguém me deixa entrar, né? Monte no mamute e atravessa os portões à força. Ah, jura? Por que que você não aprende a ler, Rodolfo? Agora espera acabar de queimar, né? Vamos lá, Totó. Tua. Totó, bonitinho. Vamos andando no portãozinho. Vai queimando no portãozinho. É bonitinho. Vai no portãozinho. Isso. Tem mais de portão pra atravessar? Atravessa tudo logo. Não. Ai, cacete. Isso. Ai, cacete. Jura? O elefante vai ficar louco comigo também? Boa. Ah, moleque. Boa. O elefante vai ficar doidando comigo também. Isso. Não, dog. Boa. 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 Cura aí. Ah, deixa... Tá, eu não sei o The White Abbey. Seu White Abbey não me interessa. Me interessa o seguinte. Ah, eu tenho que falar com você? Falar também? Liberte o Anja pra ajudar a atacar o templo de Bali. Vamos lá, então. Não, o templo é longe assim? Aonde que a gente vai? A gente contou... Cara, jura? Esse cara é um descelerado. Tô seguindo você. Se fizer besteira, eu faço o jump. Olha, eu não sei se o Madruga, se ele tá nu. Eu não sei. Você que tá dizendo. Você que tá dizendo. Olha, ele diz que o Seu Madruga tá nu. Eu não sei. Dog. 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 Eu não sei se ele vai me ajudar pra lá. Eu não sei. Um segundo, um segundo, gente. Já volto um segundo. Um segundo. Bom. Atire na jaula e liberte o animal. Opa, vamos aí. Tá, já foi um. Vou pegar mais madeira aqui. Mais pedra. Ih. Ah, o que o cara... Ah, já tem um cara me vendo ali. Beleza. Nossa, tem muita coisa assim? Jura? Tá, liberei o animal. Então aqui já... Já tem um bichinho ali. Tá, tem uma 240, uma 670. A gente tem que cumprir os objetivos aqui. Vamos ver a distância que eles estão. Nossa, tem um lá no inferno. Vai ter uma pira no caminho que a gente não vai pegar. Obviamente, vamos pegar esse daqui de perto. Ó, 200 cacilda. Bora lá. Ó, 160 tá show. Tá. Cheio das... Cheio das madeiras. Eu tô bem na fita. A vila, não sei da escova e descoberto Beleza Ó, estão marcando quem dá Viu? Tem um corneteiro lá E a gente tem que meter ali na... Ó Aquilo ali Não é nenhum corneteiro Aquilo ali é a corneta Já quebrei a corneta dali Aí tem um corneteiro de lá E essa aqui é a vila que a gente tinha que achar Então, não nem é É insano, mas não é Beleza Quanto ao Leopoldo Eu vou tirar ele momentaneamente Vamos ver se eu consigo acertar lá a cabeça do cara lá em cima Ó, Timo Ótimo Ótimo Já foi mais algum aqui Meu cinturão de pele já tá cheio Beleza Você tá louco? Tá fazendo barulho? O cara vai fazer um barulho do cacete Pra chamar a atenção de todo mundo Porque é uma besta quadrada Legal Agora cagou tudo Então podemos chamar Ótimo Ah, legal, né? Chama bastante atenção Que eu quero bastante atenção mesmo, né? Onde está? Ai, ai! Ai, caceta! Não, não quero morrer não, gente! Que isso? Que bicho doido! Ele morreu assim, foi? Vai! Vai! Ah, não! Que isso? Merda! Foge! 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 Foge e cura! Não, o cara tá... Caraca, moleque! A coisa tá feia! A coisa tá feia! Eu preciso de... Eu preciso que... Curar ele! Como é que eu curo? Eu preciso curar ele! Isso! Isso! Vai! E eles... Ixi! A coisa tá feia! Sai daí! Para de ficar curando! Que isso? Que isso? Meu Deus! Meu Deus! Vou morrer! Que isso? Que isso? Sobe! Sobe, sobe, sobe! vai e isso vai e ai meu deus vai foge foge o que isso vai aqui cura cura eu não posso morrer aqui gente e isso vem cá você tá bem agora já tá de dia gente tá lutando um dia tá menos um e eu sei Deus e eu sei eu sei e agora a tá tem um outro lá em cima vai lá isso tá um pouco mais calma a coisa mas ainda assim tem isso aqui ó 73 metros eles não param de mandar a gente porque a gente tem que libertar ó isso tá libertamos mais esse isso ainda tem uma corneta aqui hein olha tem aqui que eu tô vendo ai meu deus que isso nossa essa flecha essa flecha doeu em mim oi vai leopoldo cura aqui leopoldo pô facilita ed cadê o aerotrunk salve ed eu comprei hoje mas eu só comprei mas eu só comprei ainda tem que estar lá cadê 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 e ver se eu faço pouca merda nele também se eu vou dar uma olhada para não fazer merda total liberte o enja na vila cara não tem mais eu acho que a gente já libertou todos aonde tem que libertar mais gente essa fogueira essa aaaah liberte o enja para ajudar a atacar o templo batari já liberei os templo batari são ali né tá tudo bem eu vamos lá se é para ir lá vamos lá a rapidão de baixar eu deduzo que sim mas é que hoje já tava combinado aí eu não quis mudar mas sim depois com certeza eu vou trazer ele aliás aí eu não comprei à toa né agora eu tenho que trazer na marra mas você viu o menor preço histórico foi da nuvem por 5 reais da nuvem só que as tinha eu já tinha 15 reais sobrando mas eu vendi umas cartas lá então dos 15 reais sobrando eu comprei o jogo de 9,99 e me sobrou 11 reais porque eu vendi umas cartas tô começando a vender um monte de carta lá é só anunciar as cartas colecionáveis você vai ganhando conforme vai jogando aí vale a pena vender a não ser que seja algum jogo que você quer colecionar realmente elas o do The Witch falta uma carta só só que eu não vou pagar um real e pouco por ela então vai ficar faltando opa tem aqui tá o templo o negócio é o seguinte os caras vão vir me ajudar então nem adianta esconder ninguém porque eles já vão chamar atenção de tudo mesmo no stealth no stealth tem um cornetudo lá tá esse lá é fortão esse lá é fortão não dá pra brincar assim não nem esse gente eu boa patiou passou rapaz o negócio é o seguinte você não devia ficar aqui não é um bom local pra uma moça ficar é cara eu não sei o que que tá rolando o Anja morreu sua tarefa falhou seu besta idiota quadrado então tem que entrar no stealth 100% porque é impossível eu fazer alguma coisa ó então são dois Anja eu liberei um as Drubal vai embora é calma aí cara vocês esqueceram de me avisar que eu tinha deixado a música tomara que não tenha entrado nenhuma porque eu boto elas sem direitos mas pode ter que tenha alguma com direito oh merda cara tá foi um agora onde que é o outro antes que dê merda antes que dê merda o outro tá lá em cima vai dar merda calma aí calma aí eu não gente tenha respeito eu não posso atirar enquanto eu tô aqui respeita a pessoa respeita gente ó respeito oh merda oh bosta a pessoa que não respeita a pessoa que tá lesionada lesionada ai meu dios boa isso ai meu deus puta merda puta merda oh merda não não vai vai embora vai embora foge corno isso flecha de fogo ixi falta ingrediente pra atacar fogo é isso vai tomar fogo eu ainda preciso liberar um trouxa ali vai que ainda tem um zerruela que eu preciso liberar e eu não consigo quem disse isso tem uma zerruela aqui oh nossa tô cego essa aí nem parecia querer lutar mas tem que tirar os inimigos do bagulho ali tá bosta achei tem ah tá aqui tá aqui eu não tava achando ah esquar pati eu não sei mas é é dais nasuna ou rouba sei lá sei lá que rouba quantas rouba eu não sei mas é então aqui então aqui a gente fez e aí eu gostaria imensamente bom aqui tem uma fogueira que é um meio caminho digamos assim pra se morrer pra se morrer voltar pra lá olha quem é que tá ainda reclamando aqui ainda tem mais alguém não tem mais ninguém liberte liberte o zuenja olha eu não sei o que que você tá falando do pastrame então o objetivo atual é a fogueira que eu queria aí mesmo tá bom então eu fico muito grato falta ingredientes o Leopoldo vamos lá Leopoldo o negócio é o seguinte eu tô com pouca carne então se tiver alguém no caminho você pode comer alguma gazela feliz opa hum boa então conseguimos ali ó boa tá vamos lá aqui ó temos carninha é o Leopoldo você não tá precisando mas tem aqui ó beleza ainda tem uma folhinha verde pra fazer uma cura aqui um preparado ali um guento de alguma coisa tá temos aqui o objetivo 600 e pouco rapaz cadê meu helicóptero tá um é 600 mate o líder invasor quem é o líder invasor show sinta-se sinta-se morto caralho que isso corno não que isso cara você matou o Leopoldo eu não vou te perdoar caraca é todo mundo ah de turminha não vale não hein gente de turminha não vale não e aí juntou com um urso ainda aí cagou a merda toda aí o bicho tá vindo correndo aqui cara eu vou entrar pro meio da vila eu vou levar pra todo mundo esse problema ó não quero nem saber ó galera quero nem saber o problema é de vocês eu não tenho nada a ver com isso não é meu bicho ai meu deus do céu eu tô fazendo parkour aqui ai 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 eu vou acabar encontrando o crocodilo eu não sou continua vindo aqui cara não é possível não dá pra subir na 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 jura tá oh oh era pra tacar fogo em você e não em mim ô merda a situação está complicando parece que a coisa só piora que peste o que ixi maria tá eu entrei aqui estou abrigado tá não tô mais punhaca falta ingredientes mesmo né meu irmão a merda que tá rolando olha a merda opa boa tá aqui ingredientes foi foi não tô entendendo cadê au porra pare de desviar você não me ajuda me ajuda te ajudar ué quer o chidi o chidi moleque a situação está complexa ó tá bonito isso peguei a lança tá tá vendo ó e aí aonde o bicho tá enlouquecido lá rolando eu tô pegando carninha aqui ó tô pegando mais aqui invadimos o local tacamos fogo em tudo fizemos a zona do cacilda e ele ainda fala pra gente libertar o enja as penas aí pra quem tem pena nossa foi hein dois na cabeça foi esfolamos o ursinho ai meu ursinho blau blau de brinquedo tá esfolamos o ursinho quero saber quanto ao nosso bichano ó tem mais carninha pra conseguir aqui ó merda tá bom mas não é pra lá que a gente tá indo na verdade a gente tá indo pra aquela bagaça lá tá 200 metros vamos nadando aqui ferozmente pra chegar aos 200 metros que teoricamente a gente fecha essa missão será mas será que será por toda minha vida o que será olha se se a gente depende se a gente depende do stealth tem que tirar o bicho porque o bicho é sem noção né ele vai ó tem um ali que é um corneteiro legal já caiu escondido já reviramos a coisa ó tem outro ali tem os dois brincando lá quem mais tem mais algum local de alarme tá aquele ali se a gente derrubar o lado de longe é capaz de ver também me Vamos lá. Vou em nocaute. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu estou tentando, eu estou em silêncio. Eu sei. Mulher vai ficar fazendo escândalo? Mulher vai ficar fazendo escândalo. 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 Aí, se ele ir lá, a gente tem que chegar por trás Aí sim Boa! Bom Sei lá, vamos ver Quero ver se eu posso quebrar a corneta daqui Pra atrapalhar a vida deles Quebrei Boa! Tá, agora tá complicado ali Porque saiu um mamute, sei lá o que Liberte os venja da área de treinamento Eu acho que eu já concluí a minha missão, não? Bom, o mamute tá revoltado ali E... Bom, dito isso, eu acho que o meu bichinho agora já pode até vir E já não tem mais problema Essa área aqui eu acho que foi neutralizada absolutamente, não foi? Nossa, ele vai querer que eu vá pra outra de novo lá Puta, mas que cara chato Porque eu tava só tentando fechar aquilo ali Mas... Eu queria pegar pira Bom, tamo indo lá Nadando Enfrentando qualquer bicho que apareça Eu acho Calma aí, calma aí Tá, eu não sei qual é a desses caras Mas também não tô interessado em saber, não Não é problema meu Deixa eles quietos Meu objetivo não é pegar eles agora Tá bom Tá só ser nesse momento Porque... Uma carninha aqui, né? Mas cadê os caras? Tá, eu não sei o que Tá Se ninguém quer arranjar treta comigo Deixa quieto Cadê? Tá, eu acho que... Eu acho que deu, né? Cadê? Cadê? Quem mais deu treta aí? Cadê? Cadê? Que isso? Que isso? Que isso, gente? Esse TACAP não presta, não? Que isso? Tá Foi Voltemos aqui Foi outro Porque tem que tirar Eliminar todos ali Independente da nossa vontade É o que Tem que atingir lá, né? Tem aqui TACAP Dá pra pegar mais um aqui Alguma coisa aqui dentro Pra pegar nada Ok Se a gente não tem pra pegar Continua o caminho Nosso destino Tá ali na frente Tem algum bicho revoltado Aqui na frente Show Tem algum ursinho Blau Blau De brinquedo Mas eu não vou contar Pra ele Um segredo Ixi Tá lá Aquele rinoceronte Dos infernos Ah lá Como é que eu vou passar Com isso Com esse rinoceronte No caminho Não dá Pois é Eu já tô curando ele Já tô me curando Sabendo Tá Vamos tentar ir aqui Pelo cantinho Ah lá A merda Já começou a merda Tá bom Ah lá Eu não queria Mas o bicho Quer confusão Nhi 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 Uharha Tá Tá Cara, aí ferrou Agora cagou de vez Puts Cara, tá de sacanagem Deixa eu fugir Tá, eu não vou lá Pegar o meu bichinho não, porque não dá pra ir lá Eu tô subindo essa merda aqui Pra fugir E o bicho quando morrer Bem morrido, eu chamo ele de novo Ué Vou fazer o que? Ó, nosso objetivo tá ali Amiguinho Tudo amiguinho, então Tá, era você Ó, eu não sei É você Tudo bem Tá, então se ele é forte demais Você devia deixar eu recarregar minhas coisas Aí eu sei que a minha fera morreu Complete a missão Complete a missão Máscara de Krak Antes de continuar Máscara de Krat Ué, mas aonde que é a missão Máscara de Krat Você tá de brincadeira Que você vai inventar mais alguma sacanagem pra mim Olha só Confecção a gente liberou Caçando os bichos Alguma coisa Cinto de lanças Agora sim Carregamos Seis lanças Seis lanças É tudo de bom E aonde que é a missão? Vocês tão de brincadeira, né? Chega, não? A de habilidade já tem três pontos aí, ó Três pontos já dá pra esfolar maior Regeneração de vida Corrida silenciosa Corrida silenciosa é show de bola A coruja Montador de feras No quarto sequencial é tudo de bom É com quatro pontos Podemos juntar também Ó, dano de queda reduzido E vidão de caçador Dano de queda reduzido também é muito bom Tá Negócio é o seguinte Tá falando pra eu fazer Essa missão Tá com as tetinhas de fora É, mas Tá falando pra eu fazer a missão Que eu não tô sabendo pra onde Aonde fica Tá Fica aqui Aí eu te pergunto Como Eu desço Nesta bosta Alguém pode me dizer Não pode Eu não tô vendo nenhuma garra Pra escalar Então Tá Só tô vendo uma ali Ele falou da enxurrada Não sei que enxurrada Não sei de nada Não Não vi nada Não entendi nada Olha lá E agora Oh merda Já vai chamar treta Pros bichos Ah Eu queria saber Se dá pra subir Por ali Se eu chamar Esses bichos Nem sei que bicho é esse Mas vai juntar Tudo Então Ah lá Tá Joga a coruja Vamos ver se ela tem uma visão melhor Porque a minha tá um lixo Ah lá E que é isso Eles tem um holofote Ou isso é a lua Não tem nada Absolutamente Não tem como chegar lá Se desse pra empurrar isso Pra isso cair lá Seria bom Será que dá? Vai lá Rapaz Pelo menos Não tomei muito tombo Meu bichinho Tá comigo Tô contornando Pra ver se tem subida Né? Porque Depender daqui Não tem não A coisa só Tá piorando Mas só Tá piorando Eu tô tentando ver Se sobe Eu só tô descendo Cada vez mais Tá Ainda é aqui Que merda hein Que coruja Mais burra Eu Tenho que dizer Que a coruja Tem que subir Ah lá E aí Será que vai ter Alguma subida Aqui? Não vai né Nada né Cara Não é possível Ele não vai engasgar Nesse pedaço Jura? Absolutamente Vou não saber Só como sobe Uma montanha Nossa Aqui Lá embaixo A coisa tá feia Mas eu não queria Ir lá pra baixo Eu queria Só ir lá pra cima Bom Isso aí É uma Nova Missão Que a gente Vai ter que Destrinchar Na próxima live Que essa já tá Se estendendo Tá bom galera? Então Nesse episódio 14 A gente conseguiu Avançar Bastante Vou gravar Aqui Pra não perder Isso aí Show de bola Então eu Não sei nem Quantos porcento Que a gente Avançou Mas vamos descobrir Já já Então nesse episódio A gente fica Por aqui A gente já tá em 36% Um abraço E até a próxima Sima Obrigado.